Bem-vindo, Escorpião! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 20 e 1 de junho de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Hoje, Escorpião, sua energia está a todo vapor e as estrelas prepararam uma mudança monumental em seu destino. As cartas convidam você a reivindicar seu poder e consciência para receber um milagre financeiro. Você está destinado a alcançar grande prosperidade econômica, mas lembre-se que o caminho não é simplesmente desejar a riqueza, mas aprender como gerá-la. Em vez de pedir ao universo apenas dinheiro, peça sabedoria e habilidades para gerar renda de forma consistente. Hoje é um dia perfeito para focar em seus objetivos financeiros com uma mentalidade expansiva. A chave é pensar grande. O universo não distingue entre desejos grandes ou pequenos, apenas responde à convicção com que você os pede. Declare com firmeza e amor que você está pronto para receber oportunidades que lhe permitam gerar riqueza de forma sustentada. Na esfera do amor, as cartas indicam que você está prestes a encontrar sua alma gêmea, uma pessoa que irá ressoar profundamente com você. Porém, é fundamental que você controle suas reações e emoções para permitir que essa pessoa entre em sua vida de forma harmoniosa. A energia que você desperdiça em reações negativas pode estar bloqueando a entrada desse amor. A sincronicidade das cartas mostra que existe um bloqueio financeiro que você deve liberar. Esse bloqueio está relacionado ao seu foco na liberdade. Alinhar seus desejos financeiros com o desejo de liberdade o ajudará a desbloquear a energia necessária para atrair abundância. Lembre-se de que o dinheiro não apenas compra coisas, ele lhe dá a liberdade e o tempo que você deseja. Agir com propósito e ser decisivo em suas ações é essencial hoje. A indecisão e o medo apenas atraem mais do mesmo. Você deve agir com confiança, limpando e organizando seu ambiente e seus pensamentos, pois isso refletirá clareza e propósito em suas ações. Por fim, as cartas incentivam você a deixar para trás o passado familiar que não lhe serve mais. Concentre-se no presente, pois é o único ponto real de atração. Controlar suas emoções e reações é essencial para direcionar sua energia para o que você realmente deseja. Para encerrar esta leitura, o universo lembra que nada em sua vida foi em vão. Cada experiência, cada desvio fez parte de um plano divino para levá-lo até onde está agora. Aceite que você está exatamente onde deveria estar e use esta energia presente para atrair as oportunidades que deseja. Escreva nos comentários, sou rico e abundante, para manifestar essa afirmação em sua vida. Esta afirmação é poderosa e irá ajudá-lo a remover bloqueios energéticos, atraindo riqueza e prosperidade para sua vida. Leitura de tarot de hoje para o seu signo. Cartão 1. Os pensamentos. Escorpião. A primeira carta revela que existe uma intensa energia de reflexão e pensamento ao seu redor. Pode ser seu ou de alguém próximo a você. Você está tentando materializar algo, procurando maneiras de se organizar e tornar seus objetivos realidade. Você sente que falta alguma coisa, como quando você faz um bolo e parece que falta algum ingrediente. Não é a ansiedade, mas sim uma reflexão profunda sobre como aperfeiçoar seus planos. Carta 2. Golpe de sorte. A próxima carta fala de um golpe de sorte. Para quem acredita nisso, essa energia pode se manifestar de formas inesperadas, como ganhar em jogos de azar ou receber uma oportunidade inesperada. É um lembrete de que às vezes precisamos de um empurrãozinho do destino para avançar em direção aos nossos objetivos. Este golpe de sorte está a caminho para muitos de vocês, Escorpião. Carta 3. O salão. A carta da sala sugere que o seu ambiente, principalmente a sua casa, precisa de uma reorganização. Existem elementos que você precisa remover, coisas quebradas ou inúteis que estão estagnando a energia positiva. Mantenha seu espaço limpo e arrumado para permitir que as energias positivas fluam livremente. Há também um alerta para ter cuidado com seus pertences, certificando-se de que estejam seguros e bem guardados. Carta 4. O rei de paus. Esta carta representa uma pessoa com muita determinação e energia direta para alcançar o sucesso. Porém, existe um conflito interno, uma resistência em abrir mão do controle do universo, o que pode impedir que as coisas fluam naturalmente. Se esta carta for invertida, poderá indicar uma pessoa dominadora e explosiva, alguém que se irrita facilmente e cujo temperamento pode ser um obstáculo ao progresso. Carta 5. O mago e o mundo. Estas cartas combinadas apontam para uma oportunidade que pode mudar radicalmente a sua vida. O mágico simboliza a capacidade de realizar seus sonhos por meio de suas habilidades e conhecimentos. Junto com o mundo, essa oportunidade pode surgir em um lugar distante ou com uma pessoa com quem você não tem contato há muito tempo. Existe uma energia de sucesso e realização, sugerindo que você pode realizar grandes coisas se estiver confiante em suas habilidades. Escorpião. Sua leitura de hoje sugere um misto de reflexão e ação. Você está em um ponto em que precisa organizar seu ambiente e se preparar para receber um golpe de sorte que pode mudar sua vida. Mantenha seu espaço limpo e seguro e confie em sua capacidade de realizar seus sonhos. Uma oportunidade significativa está a caminho, mas você também deve estar atento às pessoas ao seu redor, pois nem todos podem ter os seus melhores interesses em mente. Avance com determinação e diplomacia e você estará no caminho de um sucesso impressionante. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, Escorpião, você está em um momento de grande potencial financeiro. As cartas indicam que este é o dia de recuperar o seu poder e consciência, pois isso abrirá portas para milagres econômicos. Você não está apenas destinado a ter prosperidade, mas também deve aprender a gerá-la de forma consistente. Em vez de pedir ao universo que pague suas contas, peça sabedoria para criar múltiplos fluxos de renda. É essencial que você pense grande. A energia que você coloca em seus grandes pensamentos é a mesma que em seus pequenos pensamentos, mas com resultados maiores. Declare com convicção que está pronto para receber oportunidades que lhe permitam gerar riqueza de forma sustentada. A lei da atração não faz distinção entre desejos grandes ou pequenos. Ela apenas responde à sua crença e convicção. Hoje é um dia para tomar decisões financeiras com confiança. Se você tem uma ideia de negócio ou investimento em mente, é hora de agir. A indecisão só atrai mais incerteza. Por isso, você deve ser decisivo e agir com propósito. Organize suas finanças. Estabeleça metas claras e trabalhe com determinação para alcançá-las. Lembre-se de que o dinheiro não compra apenas coisas materiais. Ele lhe dá a liberdade e o tempo que você deseja. Alinhar seus desejos financeiros com o desejo de liberdade o ajudará a desbloquear a energia necessária para atrair abundância. Mantenha o foco na liberdade e independência financeira como seu objetivo principal. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 21 de junho são 6, 22, 8, 11, 2, 14. Amor diário. Na esfera do amor, as cartas indicam que você está prestes a encontrar sua alma gêmea, alguém que irá ressoar profundamente com você. Porém, é fundamental que você controle suas reações e emoções para permitir que essa pessoa entre em sua vida de forma harmoniosa. A energia que você desperdiça em reações negativas pode estar bloqueando a entrada desse amor. É importante que você se concentre na qualidade de seus relacionamentos. Às vezes, as reações impulsivas podem afastar pessoas valiosas da sua vida. Pratique a paciência e a compreensão e você verá a harmonia e o amor fluindo em sua direção. Hoje é um bom dia para refletir sobre suas emoções e como elas afetam seus relacionamentos. As cartas também sugerem que você deve estar aberto a novas experiências amorosas. Não se apegue ao passado ou a relacionamentos que não lhe servem mais. Abra espaço para que novas pessoas e energias entrem em sua vida. A sincronicidade irá guiá-lo até a pessoa certa na hora certa. Lembre-se que o amor também é uma energia que atrai. Mantenha uma atitude positiva e aberta e você verá como as oportunidades amorosas se apresentam naturalmente. Controle suas emoções e reações para atrair relacionamentos harmoniosos e satisfatórios no trabalho. No trabalho, as cartas indicam que é fundamental agir com propósito e ser decisivo nas suas ações. A indecisão e o medo apenas atraem mais do mesmo. Você deve agir com confiança, limpando e organizando seu ambiente e seus pensamentos, pois isso refletirá clareza e propósito em suas ações. Hoje é um bom dia para focar em seus objetivos profissionais. Estabeleça metas claras e trabalhe com determinação para alcançá-las. A organização e a limpeza em seu ambiente de trabalho também o ajudarão a manter a clareza mental e o foco em suas tarefas. Lembre-se de que a maneira como você faz uma coisa é a maneira como você faz tudo. Além disso, as cartas incentivam você a deixar para trás quaisquer hábitos ou padrões de trabalho que não lhe servem mais. Concentre-se no presente e em como você pode melhorar seu desempenho e produtividade. Controle suas emoções e reações para manter um ambiente de trabalho harmonioso e produtivo. Agir com propósito e determinação o ajudará a avançar em sua carreira e atingir seus objetivos profissionais. Mantenha uma atitude positiva e proativa e verá como as oportunidades de emprego se apresentam naturalmente. Saúde A saúde é outro aspecto importante a ter em conta hoje, escorpião. As cartas indicam que você deve controlar suas emoções e reações para manter seu bem-estar físico e mental. A energia que você desperdiça em reações negativas pode afetar significativamente sua saúde. Hoje é um bom dia para focar em práticas que ajudam a manter a calma e o equilíbrio emocional. Meditação, yoga e respiração profunda são ótimas ferramentas para conseguir isso. Mantenha uma rotina saudável e equilibrada para garantir o seu bem-estar geral. Além disso, é importante que você se concentre em uma alimentação saudável e balanceada. A comida que você ingere tem um impacto direto na sua energia e bem-estar. Opte por alimentos frescos e nutritivos que o ajudem a manter a energia e a vitalidade. Lembre-se que sua saúde é sua maior riqueza. Mantenha uma atitude positiva e aberta e verá o seu bem-estar melhorar significativamente. Controle suas emoções e reações para manter uma saúde ideal. Família e amigos. No ambiente familiar, as cartas incentivam você a controlar suas reações e emoções. As interações familiares podem ser intensas e é importante manter a calma e a compreensão. A energia que você dedica a AOS Relacionamentos Familiares pode afetar o ambiente em casa. Hoje é um bom dia para focar na comunicação aberta e sincera com seus entes queridos. Pratique paciência e compreensão para manter a harmonia no lar. Lembre-se de que cada membro da família tem suas próprias emoções e reações e é importante respeitá-las. As cartas também sugerem que você esteja aberto a novas experiências familiares. Não se apegue ao passado ou a conflitos que não são mais relevantes. Deixe espaço para que novas energias e experiências entrem em sua vida familiar. A sincronicidade irá guiá-lo para a harmonia familiar no momento certo. Lembre-se de que a família é uma importante fonte de apoio e amor. Mantenha uma atitude positiva e aberta e verá como as relações familiares melhoram significativamente. Controle suas emoções e reações para manter um ambiente familiar harmonioso e satisfatório. Compatibilidade Hoje, escorpião, suas melhores compatibilidades são com câncer e peixes. Esses signos de água compartilham sua profundidade emocional e intuição, o que pode levar a conexões muito significativas e satisfatórias. Na esfera amorosa, um relacionamento com câncer pode ser especialmente nutritivo e compreensivo. Câncer, com sua natureza carinhosa e protetora, pode oferecer o apoio emocional de que você precisa. Ambos compartilham uma profunda conexão emocional e a capacidade de compreender as emoções um do outro sem a necessidade de palavras. Essa compatibilidade pode levar a um relacionamento muito harmonioso e equilibrado. Peixes, com sua natureza sonhadora e compassiva, pode trazer uma dimensão espiritual e criativa à sua vida. A conexão entre escorpião e peixes pode ser quase telepática, permitindo que eles se entendam em um nível muito profundo. Essa relação pode ser muito enriquecedora e transformadora para ambos. No local de trabalho, Capricórnio pode ser um excelente companheiro de equipe. A sua abordagem prática e disciplinada complementa a sua intuição e paixão, o que pode levar a uma colaboração altamente eficaz. Juntos vocês podem alcançar grandes coisas, pois Capricórnio traz estrutura e você traz a visão e a intensidade necessárias. Sua cor da sorte hoje A cor preferida do dia para você, escorpião, é o preto. Esta cor representa poder, elegância e profundidade, características que ressoam naturalmente em você. Vestir preto hoje irá ajudá-lo a se sentir mais confiante e no controle, aumentando sua energia e atraindo as oportunidades que deseja. A frase do dia A frase do dia para você, escorpião, é Sou rico e abundante. Ele repete esta afirmação com convicção e deixa que sua poderosa energia remova bloqueios e atraia riqueza e prosperidade para sua vida. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nas O Dia Que Atração, sempre lemos. E até amanhã. Tenha um bom dia! Tchau, tchau! Tchau, tchau!